Olá minha gente, bom dia. Nacifão sempre orando por você e buscando em Deus e na palavra dele algo que possa nos abençoar. E hoje o trecho da Bíblia Sagrada que o Senhor me dá está em Josué capítulo 6, que conta aquela história de Josué caminhando com o povo em direção à realização dos sonhos da vida dele, a conquista da terra prometida, mas diante deles estava Jericó com as suas muralhas gigantescas e intransponíveis. Deus os orienta para circundar as muralhas sete dias e ao final de cada volta tocarem trombetas e no sétimo dia circular sete vezes, tocarem trombetas e gritarem a plenos pulmões que as muralhas cairiam. E isso de fato aconteceu. O que esse trecho da Bíblia Sagrada ensina para mim e para você? Bem, há muralhas diante de você, há obstáculos que impedem a sua caminhada na direção da realização dos sonhos de sua vida. Há muralhas diante de você que estão te prendendo, te machucando, te enfermando e você precisa se ver livre delas, ultrapassá-las, mas elas são intransponíveis, gigantescas, então faça o que eles fizeram. Primeiro, sete significa perfeição. Circunde essas muralhas sete vezes, tantas quantas vezes forem necessárias. Para eles, isto foi literalmente, eles marcharam ao redor das muralhas. Para você, faça essa marcha com oração. Ore e circunde todos os obstáculos, muralhas, impedimentos, dificuldades. Com oração. Ore, ore. Deus circunda e a oração circundará. O que significa tocar trombetas? Cantar louvores a Deus, dizer louvado seja Deus, louvado seja Deus porque Ele dá livramento, Ele derruba muralhas, Ele arranca obstáculos, Ele limpa o caminho e nos permite passar e conquistar a realização dos sonhos de nossa vida ou nos livrar dessas dores, dificuldades e problemas que agora estamos enfrentando. Tem muralhas na sua vida? Tem obstáculos na sua vida? Circunde esses obstáculos e muralhas de impedimento com a sua oração. Ore todos os dias, tantos quantos dias forem necessários e a sua oração circundará este problema. Em seguida, louve a Deus, cante louvores de gratidão, louvores de livramento, diga para Deus como Ele é maravilhoso, porque o seu louvor derrubará as muralhas. Não se esquece, você é muito amado, muito amada. Amém, amém e amém.